Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, futuros policiais militares do Estado de Goiás, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo explicativo do nosso novo produto, novo e exclusivo produto que o professor Advilson Caldeira e eu estaremos aí disponibilizando para a galera que queira fazer a aquisição. São esses 10 simulados aqui que estão nas minhas mãos, corrigidos por mim, pelo professor Advilson Caldeira, no que tange ao início, meio e fim, isto é, nós fiscalizamos toda a produção do material, nós produzimos as nossas questões, das nossas matérias, correspondentes às minhas e às matérias do professor Caldeira, passamos para os professores do Caveiras Negras realizarem também a confecção das questões das matérias deles, isto é, todo o material produzido pela equipe Caveiras Negras Concursos. Com base nisso, afirmo categoricamente para vocês, os simulados estão na marca, estão aos moldes, de acordo com o Instituto, a OCP, que vai ser a sua banca, a banca que fará o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. 1.500 vagas, o concurso está bem próximo, uma das vagas tem que ser sua. Professor, como é que funciona? Galera, olha só. São 10 simulados, como vou estar aqui na minha mão, revisados, como eu falei, por mim, pelo professor Caldeira, pelos demais professores, todos elaborados, de acordo com o Instituto, a OCP, divisão por questões, todas as matérias correspondentes, esses simulados irão para a sua residência, todos os 10 simulados. Vou mostrar para vocês o nosso esboço, de que modo que vai funcionar, portanto, esse combo de 10 simulados, na sua tela, olha aí, portanto, combo, 10 simulados, olha só, combo 10 simulados, né? 10 simulados completos, professor, o senhor está dizendo que é completo, é como se fosse a prova, sim, é como se fosse a prova da PMGO, você terá 10 oportunidades, como testes, para que no 11º, seja a prova efetivamente da PMGO e você consolide a sua aprovação. 10 simulados completos, avançam comigo, vamos lá. Além disso, 10 temas de redação, então, além dos simulados completos, os 10 simulados, você terá 10 temas de redação, temas, conforme também nós entendemos, que o Instituto AOCB pode vir a cobrar na sua prova da PMGO. Como se não bastasse isso, nós vamos oferecer também as folhas de redação na tela, olha aí, galera, as folhas de redação, ou seja, quanto tempo você leva para fazer uma redação? Você está fazendo ela na folha de caderno? Está errado. Na folha A4? Está errado. Faça na folha de redação. E o simulado vai completo já com a folha de redação, tanto a folha de rascunho quanto a folha definitiva, para que você possa, portanto, realizar a sua redação de acordo com a folha de redação. Assim, você vai saber qual o tempo que você gasta para fazer uma redação. Se sua letra está grande, se sua letra está pequena, qual o tempo que você vai durar para fazer a redação, beleza? O que mais, professor? Avança comigo. Olha só, de acordo com o Instituto AOCP, como eu disse, galera, agora a sua inimiga, agora é a banca. É o Instituto AOCP. Primeiro é você, vença você mesmo. A procrastinação, o desânimo, o não querer estudar. Depois, vamos ver se é a banca. E essas são as ferramentas, beleza? Instituto AOCP. Fizemos todas as questões de acordo com o Instituto AOCP. Especialmente a língua portuguesa. Vocês vão observar que o Instituto AOCP tem uma forma específica de cobrar a língua portuguesa. É uma banca que cobra gramática tradicional. Tudo isso, você vai ter 10 oportunidades para conferir. O que mais, professor? Vamos lá. Já contempla processo penal militar. E aí é comigo. E aí foram as questões que por mim foram elaboradas. Mas processo penal militar, novidade, novidade, processo penal militar, também nós vamos oferecer com base nesse simulado. Tudo dividido por matérias. O que mais, professor? Olha aí. Divisão por matérias. Ou seja, galera, no simulado está tudo dividido por matérias. Quer dizer, você vai observar aqui onde tem português. Você vai observar aqui também, olha só, onde tem direito penal militar, processo penal, condicional, administrativo, legislação extravagante, processo penal militar. Tudo isso está tudo dividido por matérias. Olha só. 10 simulados. 10 simulados. Todos de acordo com a sua prova. Entenda uma coisa, galera. São 10 oportunidades. Você vai ter 10 testes para verificar. E aí, eu estou bem ou não estou bem? Onde que eu preciso melhorar? Qual é a matéria que eu preciso melhorar? Vamos avançar mais. Olha só. Simulados e impresso. Todos os simulados serão impressos e serão encaminhados para a casa do aluno. Professor, quer dizer que eu não vou precisar ir a copiadora imprimir? Não. Todos os 10 simulados após você realizar a aquisição, a nossa equipe, Caveiras Negras, vai entrar em contato com você, vai pegar o seu endereço e vai encaminhar os 10 simulados para a sua residência. A única coisa que você vai ter que fazer é cronometrar o seu simulado, sentar na cadeira, pegar a caneta e realizar o seu simulado. Sugestão. Abaixo. Fazer um simulado a cada domingo. Daqui a pouco eu falo disso aqui, galera. E fazer o estudo reverso. Professor, o que é o estudo reverso, hein? Galera, você vai ter 10 simulados. Então, quando você realizar, por exemplo, o primeiro simulado, você vai ter a possibilidade de verificar dentre as matérias qual que você precisa melhorar. É direito penal? É processo penal? É constitucional? É administrativo? É penal militar? É lei extravagante? É processo penal militar? É português? É geografia e história? Você vai ter essas 10 possibilidades. Perceba que no primeiro simulado, de cara, você vai falar, opa, nossa, nesse simulado eu fui muito ruim em constitucional. Então, é lá que você vai bater pesado. Ou você quer fazer isso lá na sua prova da PMGO? Porque se você fizer isso na sua prova da PMGO e não for bem na matéria de constitucional, você está fora do concurso. E vai ter que esperar no mínimo mais 5 anos para o próximo. E aí? Não é melhor fazer logo um teste? Por meio desse teste, você vai saber se você está apto ou não para passar. Se você é um mero candidato ou um verdadeiro concorrente. Então, é uma grande oportunidade. Na verdade, são 10 grandes oportunidades para você avançar. E, além disso, você vai observar o que o Instituto da OCP mais cobra. É inquérito policial, é ação penal, prisões, provas, aplicação da lei penal, lei de drogas, lei Maria da Penha, o que mais... Atos administrativos, poderes administrativos. O que mais é cobrado? Como é que é português? Você vai conhecer, galera, com esses 10 simulados, certeza de que você vai conhecer com maestria a banca. E o que é um estudo reverso? É você identificar qual é a matéria que você foi ruim e, dentro da matéria, qual é o tópico que você foi ruim. Por exemplo, Direito Penal Militar, eu fui muito ruim em aplicação da Lei Penal Militar. Então, é lá que eu vou ler artigo 1º ao 28 e vou vencer aquela dificuldade. Sabe por quê? Porque no próximo simulado, no simulado 2, você vai melhorar a sua nota. E no próximo simulado, simulado 3, você vai melhorar a sua nota. E no próximo você vai melhorar, e no próximo você vai melhorar. Imagina se você realizar isso nos 10 simulados. No décimo simulado, você vai estar muito bem, muito bem preparado. Beleza, galera? Tranquilo? Sugestão. Realize um simulado a cada domingo. Vocês terão 10 simulados. São 10 semanas. Em resumo, são 2 meses e meio de simulado. Vocês irão estudar de segunda a sábado e domingo simulado. Simulado pesado, de novo, segunda a sábado e domingo simulado. Terceiro, segunda a sábado e domingo simulado. Dessa forma, eu tenho certeza de que você vai entender. E aí, eu estou realmente preparado ou não estou preparado? Especialmente porque esses simulados aqui estão de acordo com a sua prova, de acordo com o Instituto da OCP, de acordo com a minuta do edital. Como eu disse, já integra processo penal militar. Beleza, professor? Tudo isso vai custar muito caro? Não. Valor promocional na tela, eu vou colocar aqui para vocês. Todos esses 10 simulados, todos esses 10 simulados, custará tão somente R$179,90. Os 10 simulados, R$179,90. Nós estamos falando, galera, de R$17,90 por cada simulado. R$17,90 por cada simulado. É muito barato. Portanto, vamos oferecer isso para ajudar nossos alunos. 10 grandes oportunidades. Todas, de acordo com o Instituto da OCP. 50 questões, todas as matérias, direito penal, processo penal, condicional, administrativo, penal militar, processo penal militar, legislação extravagante, português, geografia e história, 10 temas de redação, folha de rascunho, folha definitiva. Vai para a sua casa, você não precisa gastar dinheiro com impressão, vai chegar pronto para você. Só marcar o domingo, cronometrar e pôr marcha total. Vocês, professor, como que eu faço para adquirir os 10 simulados? Só entrar em contato com esse número aqui, o nosso número, o WhatsApp do Caveiras Negras Concurso, que eu ou o professor Caldeira estaremos prontos para te atender, inclusive tirar qualquer dúvida que possa vir surgir em relação aos nossos simulados. Para finalizar, galera, o concurso se aproxima, o concurso se avizinha, são 1.500 vagas. É uma grande oportunidade, ano político, certo? Ano político. E o que eu sempre digo para os nossos alunos? Põe a marcha. Sabe por quê? Porque o próximo concurso vai demorar, no mínimo, mais cinco anos para sair. Nós estamos falando de 2027. Então, é o momento agora, 1.500 vagas. É o momento de você colocar a marcha e estudar. Abrir mão desse período agora para colher os louros da vitória o resto da vida. Trabalhar um dia sim, três dias não. Ganhar quase R$ 7.000 por mês. Tá beleza? Nos avançar da sua carreira aí, quase R$ 7.000 por mês. Integrar o BOP, o Choque, a Rotam, o Graé, a força que você quiser. É possível? Vai lá e faça. Sem medo, vai lá e faça. Se eu conseguir, o professor Caldeira conseguiu, todos nós também, vocês irão conseguir. Tudo bem? É só acreditar. Para finalizar, obrigado aí, galera, pela audiência até aqui. 10 simulados na marca. Deu muito trabalho, o professor Caldeira e eu. Nós realizamos com muito carinho, com mais dia para que vocês possam se preparar ainda mais para esse concurso da PMGO que se avizinha. Qualquer dúvida, pode mandar nesse WhatsApp que eu estarei à sua inteira disposição. Um forte fraterno abraço, bons simulados a cada domingo, um simulado a cada domingo. Vai ser uma vitória, um avanço até a chegada da sua prova e você efetivamente consolidar, passar no concurso e se tornar o meu irmão ou a minha irmã de farda. Um abraço.